Samba em pedaços, compreenda por favor, o meu amor me deixou Seu por isso olha que eu separei recentemente E de que que eu tô sofrendo? De paixão eu tô sofrendo Será que o senhor me vem? Polizinhos tão reclamando do rumo e do meu som Mas enquanto ela não rouba Eu vou continuar me afogando no alto O som do carro não tá Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaços, compreenda por favor O meu amor me deixou Afogando no alto O som do carro não tá Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mal Coração em pedaços, compreenda por favor O meu amor me deixou Manda a multa que eu vou pagar Oh, tá chato Manda a multa que eu vou pagar